O atacante do Barcelona, Neymar, que foi liberado do confronto de domingo com o México em São Paulo, vai ser avaliado na segunda-feira. Ele chega ao Brasil dois dias depois de disputar a final da Liga dos Campeões contra Juventus. O jogador ainda pode participar do amistoso com Honduras em Porto Alegre, que também faz parte do treinamento da seleção para a Copa América do Chile. O preparador físico, Fábio Maceridian, foi cauteloso ao falar da maior estrela brasileira. Tem um jogo no sábado e tudo pode acontecer. Esperamos que ele chegue em plenas condições. A partir daí, nós temos algumas discussões já para saber se ele pode atuar, não pode atuar, há quanto tempo, mas nós não temos uma conclusão definitiva ainda. Nós estamos ainda discutindo o caso dele. Fábio ainda elogiou o clima em Teresópolis durante a fase de preparação para o torneio continental. Você vai treinar nas mesmas situações do jogo. Então, sem dúvida nenhuma que isso ajuda. O complicado seria treinar em Teresópolis, numa situação mais fria e úmida como é agora, e jogar num ambiente muito quente. O Brasil é cabeça de chave do Grupo C, que tem Colômbia, Peru e Venezuela. A seleção comandada por Dunga estreia na Copa América do Chile contra os peruanos no dia 14 de junho, na cidade de Temuco. A seleção comandada por Dunga estreia na Copa América do Chile contra os peruanos no dia 14 de junho, na cidade de Temuco.